Boas pessoal, daqui falo-vos monas e sejam bem-vindos novamente a Poké Park 2 Ao fim de 10 anos e meio, estamos aqui para continuar a nossa aventura e a nossa história de Poké Park E eu antes de começar, eu gostava de explicar o porquê, a razão de eu ter parado durante tanto tempo E a principal razão foi mesmo a falta de tempo Outra das razões e para ser completamente honesto foi que também houve de certa forma um desinteresse de quem estava a assistir Da vossa parte de vocês fanonings, houve também falta de avaliações Por exemplo no último vídeo e eu pensei que sinceramente vocês não estavam interessados em ver mais Poké Park 2 Por isso eu parei durante bastante tempo Mas recentemente muitos pediram que eu continuasse e portanto eu decidi agora continuar pelo menos até encontrar o Piplup Eu quero encontrar um Piplup E se vocês... O que é isto? O que é aquilo? Olofotes, lanternas Ok E sinceramente se vocês quiserem que eu continue Se vocês gostarem desta história e desta aventura Não se esqueçam de ajudar Eu peço já desde o início para avaliarem Porque a probabilidade de continuar a série com o vosso apoio É completamente diferente de continuar a série sem o vosso apoio Se é que isto fez algum sentido Eu estou a ser atacado por Olofotes Eu espero muito bem Eu espero sinceramente que isto não sejam Pokémons Ah Toma 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 Oh yeah Ok Vou ter que lidar contra mais lanternas Olofotes Ok Oh maldito Ok Eu quero lidar contra o Chandelure Não, isto não podem ser Pokémons Ok, isto é só apenas o material do Chandelure Ok Vamos ter que cuidar com os... Ah, altifalantes Não Maldito Ele está basicamente A maldiçoar estas... Estes altifalantes Para nos atacar Não Toma Toma Conseguimos Conseguimos Ah Agora vamos ter que lutar contra uma bola Daquelas das discotecas Ok Faz todo o sentido Oh Vamos pedir ajuda O Zoroark Isso Oh yeah Não fez grande... Ok Não, não fez lá grande coisa Estava eu a dizer E conseguimos Nice job Estas lutas de Poké Park 2 deixam-me Exausto Mas vamos lá Ok, está aqui a dizer Não és um... Afinal não és inútil Vou ter que derrotar com as minhas próprias velas Com as minhas próprias velas Porque é isso que ele tem nas mãos Na realidade Hehehe O Chandelure Que é... Ele é fraco contra água Ele é um Pokémon de fogo E fantasma Eu acho Portanto Eu estivei o Oshawa de propósito Toma Corre, corre, corre Venom Não, não Ahhhh Pokémon de feio Oh oh Isso Não Ahhhh Toma vela Maldita vela Ganhamos Ganhamos Derrotamos o Chandelure Espero que seja pela última vez Eu já estou farto de derrotá-lo Para dizer a verdade Hummm Não, não, não E agora? Oshawa está a nadar Que ótimo Enquanto isso A Snivy e o Pikachu Estão a vê-lo Ok A Snivy que é uma princesa E eu não fazia ideia Eu pensava que ela Era um Pokémon Pensava que era um ele Para dizer a verdade Que era Pokémon Masculina Se bem que deve ser uma princesa Neste jogo E não Porque existem Snivys Femininos E masculinos Hummm Não uma vez Mas duas vezes Derrotaste-me duas vezes Maldito Ok Vou derrotar Vou destragar-te A brincadeira Por me teres derrotado E Pokémon Aleatório Aparece Deve ser Gotorita Oh É evolução É a Goto Não faço ideia Como é que te chamas Gotitel Ok Ok Echo Whirling Não faço ideia o que seja Pode ser um ataque Ou então talvez Uma daquelas diversões Do Parque dos Desejos Não sabemos Ok Portanto eu não quero saber Nada disso Vamos tentar O que é que vamos fazer Eu pensava que ele se ia embora Mas não Ele voltou Ok O Chandler está com medo Da Gotitel A Gotitel deve ser O chefe O badass A pessoa badass Do Parque dos Desejos A Gotitel está a perguntar Tens algumas últimas palavras a dizer Antes de morrer Provavelmente Gotitel Disse o Zoroark Deixa estes miúdos em paz O teu adversário sou eu Zoroark Que me disseram que é um Pokémon Raro ou lendário Peeplup Peeplup Encontramos-te Eu já posso ficar feliz Já posso terminar esta série Feliz De certa forma Tens saudades Saudades Ok Parece que vamos lutar contra a Gotitel E aquele Echo Irland parece ser uma aliança qualquer Contra o Parque dos Desejos Não sei Gotitel Gotorita E Gotitel Vão-se embora Mas Gotitel Mas tu consegues derrotá-los apenas com o estalar dos dedos Se bem que ela não tem dedos eu acho Eu acho que ela Ok vamos lá Considerem-se com sorte Está a dizer Gotorita São as três evoluções da Gotita Ok Parece que ela não é um A Gotitel Que é aquela terceira e última evolução E a mais alta Não gosta de lutar por si própria É daqueles Pokémon que Gostam de controlar os outros Ok Temos que tocar O Sino dos Desejos Vamos fazer isso Com o Pipula Pipula vem comigo Encontrámos o Pipula Vês sou contente E vamos passar a ponte Isso Não consigo subir Consegui É por aqui Conseguimos Ou não Não deu Então Conseguimos Tocámos no Sino dos Desejos Fizemos O Sino dos Desejos Mexer-se E tornar este Episódio Mais bonito O Sino dos Desejos O Sino dos Desejos O Psyduck Pokémon Vaporeon E o Flareon Talvez Flareon era o de fogo Portanto não é E agora Apareceu um Zoroark Sabes Pikachu Só viemos Nós só viemos Para brincar Na praia de Season Que é aquela primeira praia Onde nós estivemos Mas tornou-se Uma aventura incrível Estava muito preocupado Quando nos separámos Mas estamos Estamos juntos Pipula Ficou contente Eu espero que agora O Pipula Queira vir connosco Será? Ou achava-te a dizer Que pela Da primeira vez Eu pensava Que eu conseguia resolver Este Caso Dos Pokémon Desaparecidos Sozinho Mas Ficou Mais confiante Quando Com o Snivy E o Pikachu E o Pipula Oh Estão simpáticos Eles são uns amigos Ok Ok Como queira O que é que nós vamos fazer Qual será a nossa próxima aventura Que não sei Se vai haver Se calhar é aqui o final De qualquer parte Não faço ideia Ok Queen Serperior Que é a terceira evolução Do Snivy É o Serperior Que eu nem sei pronunciar Para dizer a verdade Deve estar horrivelmente mal Parece que agora Nosso destino Vai ser Arbor Area Nós já estivemos lá Mas Penso que não Completámos Os nossos objetivos lá Vamos regressar Pipula Pipula vai ficar Nós arriscámos A nossa vida Para te salvar Pipula E ele agora Quer ficar no parque Dos desenhos Ele quer ficar aqui Neste sítio Amaldiçoado Ele tem que dizer Ele tem que dizer aos pokémons Que vieram para aqui Que é um lugar Horrível Um lugar Aterrorizador Ele sente que é a responsabilidade Delas Dá-los A sair daqui Pipula Ele é uma pessoa Tão altruísta Um pokémon Uma pessoa Um pokémon Muito altruísta Só pensa Nas outras pessoas Ok Mas por favor Vem connosco Eu gostava Que nós nos juntássemos Lagrimas de pokémon Lagrimas de pokémon Ok Não sei se o nosso grupo De amigos O nosso grupo De parceiros De luta Vai aumentar Ou se nós Vamos ficar Apenas com o Pikachu O Oshawott E Snivy Mas O nosso próximo Objetivo Vai ser Arbor Area Provavelmente Vamos seguir daqui Vamos voltar Pela ponte Ponte Ok Descer por aqui Descer por aqui Dar uma volta Pela esquerda Cair pela direita E nice Ok E está aqui O portal dos desejos Por onde entramos E por onde vamos sair Oh yeah Eu não sei com quanto tempo De jogo já estamos Mas Vamos só fazer mais Alguns minutos Vamos chegar em Arbor Area Ver o que é que acontece O que é que É o É o Zekrom Ou o Zeshiram Ou algo assim Parecido Ok Eu tenho aqui Eu vou ver Eu tenho aqui A capa do pokémon White Do meu lado Para ver se eu me recordo Dos pokémons lendários Mas não É o Zekrom Que está por estar ali Dizer na tela Senão eu não sabia Zekrom Em breve vais enfrentar O mundo O final O fim Do mundo Do poképark E do parque dos desejos Música Aterrorizadora E dramática O Dark Vortex Chegou Deve ser uma coisa má É Ultimate Darkness Que é a escuridão máxima Ok Quem causou isto? O Não sabemos Quem é que será O responsável Pelo Dark Vortex Mas talvez seja O nosso próximo Destino O nosso próximo Objetivo Pikachu O destino dos dois mundos Depende das tuas ações E das ações Dos teus amigos Junta forças Com eles E destrói O Dark Vortex Ok Eu não sei No entanto Se vocês querem Que eu continue Esta série De qualquer parque dois Se vocês quiserem Não se esqueçam De clicar no gostei E favoritarem Mostrarem aos vossos amigos Também Para ajudarem a divulgar E como já sabem Eu agradeço bastante Muito Muito mesmo A vossa ajuda Faz toda a diferença Então é isso pessoal Nós vamos terminar por aqui Obrigado por ajudarem A área De Harbour Ok Vamos terminar por aqui Pessoal O amigo do Pikachu Ficou para trás O Pip-lup Ficou no Parque dos Desejos A salvar os outros Pokémons Vamos terminar por aqui Pessoal Como eu já tinha dito Espero que tenham curtido Deste episódio E espero ver-vos No próximo episódio De Poké Park 2 Um abraço E Serpireiro Não matamos Até à próxima Tchau